As boas novas já se anunciam no horizonte do madeira A união vem trazendo a todos, guerreiros e guerreiras Gente de fé, gente de paz, gente verdadeira É pra transformar, é pra ser bom, pra essa cidade inteira Agora ela é Mariana, é 4-4, é nossa prefeita Desde sempre, por ponto velho, nossa esperança verdadeira Agora ela é Mariana, é 4-4, é nossa prefeita Desde sempre, por ponto velho, nossa esperança verdadeira É Mariana, é 4-4, agora ela é nossa prefeita É Mariana, é 4-4, agora ela é nossa prefeita Agora é 4-4, voto 4-4, agora é 4-4, prefeita Agora é 4-4, voto 4-4, agora é 4-4, prefeita A boa gestão se anuncia no horizonte do futuro A união que fez juntar, do ribeirinho ao latifúndio Gente de fé, gente de paz, gente verdadeira É pra transformar, porto velho, é pra transformar Essa cidade inteira Agora ela é Mariana, é 4-4, é nossa prefeita Desde sempre, por ponto velho, nossa esperança verdadeira Agora é Mariana, é Mariana, é 4-4, é nossa prefeita Desde sempre, por ponto velho, nossa esperança verdadeira É Mariana, carvalho, agora ela é nossa prefeita É Mariana, carvalho Mariana, carvalho